O casal tem um conflito, a mulher não pede desculpas e tudo fica bem. Aqui ele esqueceu de colocar se o marido pede desculpas ou... como é que é que funciona? Mas subentende-se que aqui é só no caso da mulher, ela é sempre a que não pede desculpas. Tudo depende de como estão acostumados a conviver, né? Tem gente que adere o perdão por força de osmose, né? Não acontecendo. Se se acostumaram assim, se tudo fica bem, tá bom. O negócio é quando se guarda mágoa, né? O maior problema do perdão é o que se carrega, são as mágoas. Depois, um dia, uma briga maior, uma situação mais complicada, vem uma cobrança, né? O ideal mesmo seria reconhecer o erro, né? Afinal de contas, é só homem que erra aí, a mulher não pede. Peraí.